Fala nação Alviverde, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo de análise, dessa vez um vídeo meio na correria aí, tô gravando aqui de casa, não tô lá no estúdio, não só pelas tarefas do dia a dia, sim porque tivemos contratações, uma não anunciada, outra anunciada aí com jogador já treinando, então a que não foi anunciada foi o Brian Lucumi, colombiano, a que foi anunciada é o Osman, jogador que veio da Ponte Preta, que já tem fotos treinando e tudo mais, inclusive deve ser relacionado para o jogo contra o Flamengo, então a ideia é a gente falar rapidamente sobre os dois, na verdade falar mais sobre o Osman do que sobre o Brian Lucumi, porque o Brian Lucumi é um colombiano, ele é ponta, mas não tem muito o que falar dele, é um jogador que jogou pouco na carreira, ele chegou a ser contratado anos atrás pelo Tigres do México, que é onde joga o francês Gignac, mas não chegou a jogar lá, não chegou a ter sequência no time mexicano, é um dos maiores times do México, não chegou a ter sequência lá, volta para a Colômbia e vai para o Corto Luar e lá ele simplesmente não joga, e o Corto Luar a gente está tratando de um time de segunda divisão de Colômbia, a segunda divisão da Colômbia tem um nível técnico muito baixo, mas muito baixo mesmo, nível paranaense assim, se não for pior, então é um nível técnico muito ruim e você projetar algum jogador que tenha uma qualidade técnica numa segunda divisão da Colômbia, chegar para ser titular de uma Série A do Brasileirão, ele tem que ter sido um destaque muito sinistro, que nem mesmo os times da Colômbia, um Atlético Nacional da Vida, um Monse Caldas, um Deportivo Cali, conseguiu enxergar esse talento e o Curitiba teve uma visão maravilhosa de enxergar, não é o caso, Brian Lucumira reserva de um time da segunda divisão, ele é ponta, tem um bom porte físico, é um jogador forte, é um jogador de velocidade, mas é um cara que tecnicamente ele é muito aquém, mas muito mesmo, deixa muito a desejar, uma contratação extremamente questionável, a gente sabe todos os problemas de Covid que o Curitiba está passando, mas não é a aposta num jogador como o Brian Lucumira que vai solucionar esses problemas de Covid que o Curitiba está tendo, esses problemas de elenco. Dito isso, e sem muita análise para o Brian Lucumira, porque ele jogou muito pouco, o último jogo dele foi em março, na metade de março, ali no dia 1º de março que foi o penúltimo jogo que ele teve, ele chegou a fazer um gol, entrou no segundo tempo, fez gol, mas depois disso também você vai puxar o histórico dele, tanto em alguns jogos que ele começou no banco esse ano, quanto os jogos do ano passado, ele começou a maioria dos jogos no banco e entrou faltando 15, 13 minutos para acabar a partida, então é um cara com zero sequência há muito tempo e com a qualidade técnica duvidosa para que a gente imagine que ele possa ajudar, é claro que pode chegar, jogar bem, méritos para quem simplesmente avaliou esse jogador, se é que teve avaliação, mas isso não é o que o histórico nos mostra do Brian Lucumira, tá? Sobre o Osman, é um cara que já demonstrou um bom futebol no passado e que vem de baixo, então é mais uma aposta do Curitiba, o Curitiba não poderia contratar jogadores da Série A por empréstimo, o Coxa já esgotou esses empréstimos que ele tem direito de times da Série A e de times da Série, além de contratação, a contratação ele pode fazer, mas aí você precisa achar jogadores que não tenham feito 7 partidas e é muito difícil a essa altura do campeonato, então você precisa olhar para outros mercados, mercado sul-americano, janela fechou, o Brian Lucumira não entra nisso porque ele estava sem clube, ele tinha rescindido com o Cortulo A, então estava um passe livre e você olha para um mercado chamado primordialmente Série B, C, D, enfim, e na Série B estava o Osman encostado na Ponte Preta, por que encostado? Porque ele estava machucado, ele ficou muito tempo machucado na ponte, lesiona, volta, começa a querer adquirir ritmo, lesiona de novo, então na Ponte Preta é difícil a gente fazer uma avaliação porque ele passou boa parte do tempo machucado, ele não conseguiu ter uma sequência de fato, não conseguiu mostrar que veio na Ponte Preta porque foi muito atrapalhado pelas lesões, mas um ponto importante da gente avaliar é, o histórico recente do Osman foi Ponte Preta, antes disso ele estava na Coreia, e antes da Coreia ele jogou tanto pelo, ele era do Bragantino emprestado ao RB Brasil, que são ali, é Red Bull também, mas tem o Red Bull Bragantino e o Red Bull Brasil, inclusive o Red Bull Brasil era o time que estava jogando o Pablo Tomás, no Red Bull Brasil, ele era do Bragantino e estava emprestado ao RB Brasil. No RB Brasil, ele fez um Paulistão ok, um Paulistão bom até, de destaque para a qualidade técnica do RB Brasil, algumas temporadas atrás, e no Bragantino, no ano passado, ele fez duas primeiras rodadas onde ele fez excelentes jogos, fez assistência nas duas primeiras rodadas e dali ele já foi direto vendido para a Coreia, chamou atenção e vendeu. Foi justamente nesse fim de Paulistão, começo de campeonato brasileiro de muito destaque do Osman, que fez com que ele fosse vendido para a Coreia, e aí ele sai o Claudinha quem assume o protagonismo naquele time do Bragantino que foi campeão da Série B. Então, é um cara que, se a gente puxa o histórico dele daquilo que ele pode jogar para o Coritiba, daquilo que ele pode agregar ao elenco coxa, ele é ponta. Então sim, o Coritiba contrata mais um ponta, claro. A justificativa é pensando no elenco, né? A gente tem jogadores com Covid, a gente tem um Ceruti com um lesão, a gente tem um Rafinha voltando de lesão. Então, você precisa de elenco e o Osman, ao meu ver, diferente do Brian Lukumi, é uma aposta válida para o mercado que sobrou para o Coritiba num momento como esse. Claro, quando eu digo aposta válida, eu estou tratando de questões técnicas. Se a gente pega o histórico dele na ponte, tem que ligar o alerta para o histórico de lesão. Mano, isso é fato. Assim como foi com o Giovanni Augusto quando ele foi contratado. O Giovanni Augusto não jogava há muito tempo, muitos meses. Então, é um cara que, tecnicamente, ele pode te entregar, como está entregando agora, o melhor jogador do time, sim. Mas você tinha, sim, que ter um alerta e correr esse risco, como o Coritiba correu com o Giovanni Augusto, de contratar e o cara passar a boa parte do tempo machucado. É o que acontece com o Osman, vamos torcer que não aconteça isso. Mas o Osman, ele joga tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita. Se você procurar mapas de calor em Sofa Score e tudo mais, o próprio Scouts eu não consegui pegar por conta da correria, você vai ver que o mapa de calor dele é sempre pelas laterais, sempre pelas pontas. Primordialmente, ele joga pela ponta esquerda. Então, a gente está vendo que o Neilton não vai jogar muito pela ponta esquerda como se imaginava antes, fazendo um Rafinha de ponta direita e aí um Neilton e Robson brigando pela ponta esquerda. Não, ele vai ficar ou na ponta direita ou jogando mais centralizado. Então, imagino eu que o Osman vem para suprir uma carência de reserva para o Robson na ponta esquerda. Então, não posso cravar aqui que o Rodrigo Santana e o Pachequinho imaginem que seja o reserva imediato, mas é fato que pelo menos ele está muito à frente de um Nathan Fogaça, qualquer outro jogador desse que é improvisado para jogar pelo lado esquerdo. Isso se o Curitiba for manter o 4-3-3 e não o 4-4-2 com o Giovanni Augusto fazendo falso 9. Então, isso é muito importante a gente ter claro. O Osman é um jogador de ponta e ele é um jogador com características iguais à do Rafinha. Como assim? É um cara que ele vai jogar grudado na linha lateral e vai procurar o drible para a linha de fundo. Dribble para a linha de fundo. Dificilmente você vai ver o Osman pegando essa bola como o Robson faz próximo à área para cortar para dentro e chutar. Então, a gente tem duas características de ponta. Um ponta com características do gol à do Robson, que recebe essa bola pelo lado, corta para o meio para bater ou para receber essa bola em diagonal. e um ponta como o Rafinha, que é um cara que gruda na lateral, abre o corredor interno para o lateral passar e nessa linha lateral ele recebe parte muito para o 1 contra 1 ou para a linha de fundo para cruzar de fora da área ou para a linha de fundo para fazer aquele arrasante na linha de fundo ali para dentro da área e cruzar para trás para quem possa chegar a bater no rasteiro ou cruzar firme ali na pequena área para alguém só completar. Então, ele tem essa característica parecida com a do Rafinha, de ficar muito aberto e partir para um contra um contra o lateral ao invés de puxar para dentro e chutar. Só que diferente do Rafinha, ele é um cara que joga pela esquerda, mas ele pode fazer sim à direita. Já fez em vários jogos. Na ponte ele estava jogando pela direita. Na Coreia ele chegou a jogar alguns jogos como lateral esquerdo. E antes disso no Bragantino e no RB, meia esquerda, ponta esquerda, mas sempre flutuando ali pelo lado esquerdo do campo. Então, é um cara que mostrou um bom futebol na Chape, quando jogou na Chape, mostrou um bom futebol no Red Bull Brasil. No Bragantino fez dois jogos apenas, mas fez excelentes jogos, o que fez com que ele fosse vendido para a Coreia. Na Coreia não estourou, volta para a ponte e aí ele se machuca, histórico de lesão. Então, é um jogador que está bastante embaixo, mas que no histórico da carreira mostrou que pode ser um bom reserva para o Robson, pelo menos ser uma sombra ali para o Robson começar a voltar a ter aquele bom futebol que ele apresentou em algum momento do campeonato. Beleza? Não que ele não esteja tendo, tá? Fique claro. O Robson, para mim, é o segundo melhor jogador do time. O Robson tem três hoje ali, é quatro, né? Sabino, Wilson, Giovanni Augusto e Robson, mas hoje, para mim, o momento do Giovanni Augusto é o melhor de todos. Beleza? Se inscreva no canal, curta, compartilha, já ativa sininho, comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Se você quer criticar o colombiano, o Osman, não quer, acha legal, enfim, segue a gente lá nas redes sociais e é isso. Desculpa aí a correria, tamo junto.